Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo Kakaroto que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio do Moda História aqui no jogo Dragon Ball FighterZ E hoje vamos tentar salvar o Kuririn! Mas como assim? O clone do Kuririn vai matar o Kuririn, que absurdo! Imagina o Kuririn morre de novo, toca eu atrás das esferas do dragão para evocar o Shenlong E ressuscitar o Kuririn pela centésima vigésima quinta vez, porque o Kuririn só morre! Vamos tentar salvar ele aqui, vou tentar acabar com o clone do Kuririn A história aqui está meio confusa ainda Nós temos aí ondas, ondas que estão afetando os super seres, as pessoas mais poderosas Essas ondas colocam o espírito da pessoa para dormir Quando esse espírito da pessoa dorme, pode ser que outro espírito ocupe esse corpo Pode ser também que a pessoa acorde Só que quando a pessoa acorda dentro do seu próprio corpo, ela está fraca Ela fica fraca, segura o Super Saiyajin nível 3 Ela fica fraca por causa das ondas Essas ondas estão afetando os espíritos dos seres super poderosos Mas quando é um espírito comum que entra no corpo Aí essa onda acaba não afetando esse espírito Por isso que esse espírito consegue lutar melhor dentro de um corpo aí super poderoso Se o Goku acorda dentro do próprio corpo dele, ele fica mais fraco Ele acaba dependendo do espírito neste momento Legal, vencemos facinho aí Eu... Eu... Goku... Goku... En! 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 気-ついた miquê da N! Uau! Okato na, Crilli! E! E! E? E? E! E? E? Seguinte, quando o crônio se derrubou, se derrubou, se derrubou... Não, eu não me lembro. Será que o悟空 te ajudou? Não, não. Não, não. Obrigado sempre. Não, não, não. Quando você morrer, você sempre tem uma coisa para os crenças, não? O que é isso? um 16号が生きてるのって嬉しいけど俺たちの的っていうのは よし他のみんなも助けてる対し16号のシーンを知りたい 俺も一緒に戦うぜな国 eu 持ちるってちゃった Agora, vocês não podem se dar mais força em 6 dias, certo? Achá! Eu esqueci de esquecer. Eu acho que você pode ser um pouco melhor, mas... Eu também sou um homem, mas eu não vou lutar. É? Então eu não vou lutar? Não é isso? Eu acho que há uma maneira de pensar, mas... tem que ter um apoio de SON-KUN. Então... você pode ir para SON-KUN e KULILIN? É?! Você pode ir para mim para mim? Ok. Então, vamos ver. E aí, você está ligado ao CriRIN! Ola do CriRIN é um cara que não me engano. Não! Eu não conheço ninguém dentro do CriRIN! Tchau! E aí, vamos para o combate? Será que a gente já vai para o mapa? Já teremos um novo mapa? Já aproveita aí para deixar o like no vídeo e chegamos! Você recupera a vida após cada batalha vencida Os personagens que lutaram recuperam um pouco de vida E os que descansaram recuperam bastante Se a vida de todos os seus personagens chegar a zero, o jogo acaba Então tente alternar com frequência Legal, isso eu já entendi Eu vou ter que ficar trocando de personagens Legal que a história criou uma justificativa Para a troca de personagens em combate Não era necessário, porque a gente já está cansado de ver Jogo de luta assim, onde você pode jogar com dois personagens Com uma dupla, com um time de três personagens também A gente já está cansado de ver Mas o jogo incluiu na historinha uma justificativa Para a gente ter três personagens E os três alternando Lutando um, lutando outro, depois lutando outro Eles dependem do espírito para lutar Então eu estou com o Goku, o espírito está no Goku Na hora que eu troco para o Kuririn O espírito sai do Goku e vai para o Kuririn É o que justifica eu ter aí essa troca de personagens E um por vez lutando Então sempre eu tenho um mapa nesse mapa Eu tenho um caminho a percorrer E eu tenho uma quantidade de passos que eu posso dar Eu tenho um campo Muito legal essa noção de moral que é passada no Dragon Ball. Apesar de Dragon Ball ter uma questão mais sensual também nos desenhos, é que muitos desenhos, muitos episódios do Dragon Ball foram censurados no Brasil. Mas no Japão ele é um pouquinho mais sensual, um pouquinho mais erótico até. Em alguns episódios muita coisa foi censurada aqui no Brasil. Mas vocês viram aí o Kuririn preocupado, porque o Kuririn é policial e tem um clone dele. E se esse clone comete um crime, vão pensar que é ele? Como que vai ficar a honra dele, a moral dele? Essa preocupação com a sua honra, com a sua moral, com o que as pessoas vão pensar de você, se você é honesto ou não. Não o que vão pensar se você gosta de desenho ou de videogame disso e daquilo. Mas o que pensam da minha honestidade? Essa preocupação a gente vê quase que extinta aqui no Ocidente, principalmente aqui na América. Aqui no Brasil a gente vê quase que extinta essa preocupação. A pessoa rouba, tira a foto dela roubando, aparece na TV roubando. Outro dia ela tá na rua aí de queixo erguido, como se nada tivesse acontecido. Nem vergonha a pessoa tem. Então isso que eu acho muito legal, a gente precisa aprender isso com os japoneses. Eu já vi gente aí fazendo crítica, falando que absurdo, a gente deveria boicotar os desenhos japoneses, essa cultura do Japão machista, isso, aquilo. Homens e mulheres são diferentes, homens têm seus interesses com as mulheres e as mulheres têm seus interesses com os homens também. Isso é normal, é natural até. Claro que não pode ter exagero, não pode ter abuso. Você não vai abusar de uma outra pessoa, seja a pessoa que for. Independente se é de sexo diferente ou do mesmo, de cor diferente ou da mesma, religião diferente ou a mesma. Mas eu acho que a gente não tem que boicotar o Japão, pelo contrário, a gente tem que aprender pra caramba com eles. Principalmente nessa questão da moral, da vergonha que eles têm, da parte da honestidade. A gente precisa aprender muito com eles. E eu acho que não vai dar pra você não, hein? Eu acho que já era. Keio! Que beleza! Foi pro saco, batalha concluída. Ganhou mais... Zeni. Ganhei... Quanto que eu ganhei? Sei lá, só subiu ali e nem vi quanto que eu ganhei. Mas bacana, vamos ver se eu já volto pro mapa direto ou se vai ter mais uma cena não interativa. Então aqui no mapa, ó, eu tenho que se resgatar alguém, que é o símbolozinho verde lá com as mãos pra cima de alguém pedindo ajuda. Tem as lutas de tutorial, tem lutas normais aí que serve só pra você subir de nível. Eu tenho que chegar no símbolo roxinho ali, né, que é a luta contra o chefe. Chegando ali o mapa acabou. Só que é legal você salvar outros personagens, é claro. O que é isso? O que é isso? E é clone de todo mundo agora, então ali no mapa, em tese, você nem precisa salvar a pessoa. Você precisa chegar no boss battle, você precisa chegar na batalha contra o chefe. Chegou ali, você passou por esse mapa, passou por esse episódio, vai pra outro. Mas se você puder ir até o chefe toda vez direto e não salvar ninguém, o que vai acontecer? Você vai chegar no final tendo só o Goku, tendo um personagem só, sua vida vai ficar mais difícil, porque muitas vezes você vai ter que enfrentar três, vai ser um contra três. Cada vez que você resgatar alguém, essa pessoa vai ser adicionada ao seu time. Facilita a sua vida. Por exemplo, agora eu já tô jogando em dois. Se eu morrer aí, tem o Kuririn. Eu tenho que tomar cuidado, porque não pode morrer todos os meus personagens. Até essa vantagem eu tenho. Uma hora você cai num combo muito grande, aí você se lasca. Você perdeu toda a sua vida. Acabou o jogo. Então tendo mais um personagem, eu perdi toda a minha vida, tenho mais uma chance. Deixo aquele personagem até pra descansar depois, porque quando ele perde vida, se ele voltar na próxima luta, ele recupera um pouco de vida. E às vezes não é o suficiente pra você ganhar. Então, se você tem vários personagens, alguém perdeu muita vida, você bota ele pra descansar e não leva ele pra próxima luta. Ele vai descansar, recupera bastante da vida. Na luta seguinte, você coloca ele. Super Saiyajin nível 3 aqui é um barato. Eu sinto falta, não sei porquê. O pessoal reclama pra caramba, fala não, mas não é da obra, do Toriyami, não sei o quê. Mas eu sinto falta do Super Saiyajin nível 4. Eu gostava do Super Saiyajin nível 4. Ah, garoto, final destrutivo. Que beleza, tô muito destruidor aqui. E não esqueça de se inscrever aqui no canal Consoles e Jogos Brasil no YouTube ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo ou Engileu ou Leonardo. Eu estou tendo porque você acontece com o seu tipo deitação e como um dos. Mas o pessoal que eu recebo de vocês é de novo. De novo, eu acho que eu estouified para você idéicamente, porque eu Bandei estava o tanto. Porque eu me deu beloite de novo. Seria o seu tipo deitação. A mente quando se torneu é uma força grande, mas... Eu sou um dos, para o seu tipo deitação. Eu tenho que falar assim como um cara que comecemente. Eu tenho que ter um número de jogo para quem quer você. Obrigado. E vamos lá pro mapa de novo? Vamos ver o que vai rolar aqui, se a gente já pode ir pra mais uma batalha, preciso chegar no boss, pra terminar aliado salvo, Yansha. O Yansha já está disponível, agora já posso escolher ele. Pô, mas só aparece gente inútil aqui pra me ajudar, é o Kuririn e o Yansha, não tinha mais ninguém mais inútil não aqui pra me ajudar. Que que é isso? Dois humanos, né? Eles nunca serão tão poderosos quanto o Saiyajin, não tem como, né? Eles seriam os mais poderosos entre todas as pessoas do mundo se existissem aquele verdade no nosso planeta. Então vamos lá salvar o nosso amiguinho, mais um amiguinho ali pra gente salvar, que será adicionado ao nosso time também. Assim eu espero, né? K... Kuluna! K... Kuluna! K... Kuluna! 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 Ka Ewa! K... 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 PEU! K... There... K... O... There... K... There... K... Memory... K... P... Nationsha! K... You know your nai��ra... K...ů Wuuu... K erad.. T... K... aliás, tem uma história interessante sobre o Kamehameha, na hora que o Toriyama estava lá fazendo seus desenhos e tal, estava bolando os personagens, os poderes, ele estava conversando com a esposa dele, estava em casa conversando com a esposa e ele tinha lá a ideia do Kamehameha, do poder, só que ele não tinha o nome do poder, ele queria um nome para o poder, e ele conversando com a mulher, tentando ter alguma ideia, conversando com a esposa dele, ele falou, pô, eu queria um nome bacana, e a mulher deu alguma sugestão e tal, ele falou assim, pô, mas eu queria um nome assim, é que terminasse num grito, não queria algo assim, soco do dragão, eu queria algo assim que terminasse num rá, num grito, para ele soltar aquele poder rá, quando ele falou assim, explicando, a mulher brincou, falou, Kamehameha, ela deu um grito assim, Kamehameha, brincando, e aí ele gostou do nome, soou bem, aí por isso que virou Kamehameha, foi uma brincadeira, um grito da esposa dele, apesar que Kame, esse Kamehameha, que é o mesmo do mestre Kame, Kame em japonês significa tartaruga, o mestre Kame é o mestre tartaruga, se você olhar o traje do Kuririn, o símbolo que está ali no peito do Kuririn, e o símbolo nas costas é um Kandi, e é o Kandi de tartaruga, se você olhar esse símbolo com cuidado, depois olha nas cenas não interativas, se você olhar com imaginação, você vai ver que parece realmente uma tartaruga, é um ideograma, né, é um símbolo que passa uma ideia, e no caso passa a ideia da tartaruga, então esse Kame aí do Kamehameha, significa tartaruga, o mestre Kame é o mestre tartaruga, e eles carregam um casco, né, nossa, esse final destrutivo foi o bicho, hein, caraca, é muito poder, lembra que eles treinavam com casco nas costas, né, para ficarem mais fortes e tal, tinha toda essa história aí relacionada com o casco, com a tartaruga, etc. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. E aí, vamos lá pra mais um combate? Vamos continuar no mapa aqui, mais um Tenshinhan agora, adicionado ao meu time, aliado salvo, Tenshinhan disponível, agora posso escolher ele, posso colocar ele aqui na minha equipe. Vamos tirar o Kuririn, que não serve pra nada mesmo, colocar o Tenshinhan. Vamos lá ver um pouquinho dos poderes dos golpes do Tenshinhan. Uma coisa curiosa, eu tava até falando pra vocês que no Japão, Dragon Ball é um pouquinho mais sensual, né? Tenshinhan, eu acho que você vai ter o que você vai ter esse jogo? Eu acho que você vai ter esse jogo? Ah, claro, não é o que você vai ter agora. Eu não sei se você vai ter o que você vai ter. Eu acho que você vai ter o que você vai ter. O que é isso? E a cena não interativa me cortou aí, aproveitando o Yanchi aí, tem até um episódio com ele, que ele tá atrás das esferas do dragão também, e aí ele encontra a Bulma lá que tá desmaiada lá debaixo do cobertor, dormindo lá debaixo do cobertor, e ele olha praquele cobertor e vê o volume das esferas ali debaixo do cobertor. E aí ele coloca a mão e começa a apertar as esferas, e acha estranho, porque as esferas tão muito macias, né? Ele obviamente não tava apertando as esferas, tava apertando outra coisa da Bulma. E ele acha estranho quando ele tira o cobertor, ele puxa o cobertor, a Bulma tá nua, tá pelada, embaixo do cobertor aparece ela pelada no desenho japonês. Aqui no Brasil eles censuraram isso, mas no Japão, eu acho que no caso de desenho, como esse desenho mesmo tem essa proposta que é tão pouco mais infantil, eu acho que também não tem a necessidade de colocar isso, né? Eu achei até bacana, né? Eu não gosto de censura, né? Eu acho que assiste quem quer, né? Acho que os pais tem que ficar de olho. Mas eu acharia, se eu que fizesse, eu acharia de bom tom, na minha opinião, eu não colocaria essa cena. Mas Toriyama que manda, se ele quiser colocar, ele coloca o desenho dele, não gosto de censura. Eu acho que tem que ser opção de cada um, escolher assistir ou não, se acha bom ou não, assiste ou não. E os pais também, no caso de menores de idade de criança, o pai tem que decidir se o filho pode ou não assistir aquilo. Mas assistir Dragon Ball no Brasil não tem problema, não. E aí, então, você sabe que é o homem que se o 18号 é bem melhor, não? Eu acho que é assim, mas... Então, se você fala, você tem que atrasar. Haha, você tem que atrasar. A! Nac-Clyly, você sente-se bem sobre a forma de um poder? Mas... Mais uma batalha está por vir Vamos encontrar o céu Agora o céu contra um androide Vamos ver se é isso mesmo Olha só que bacana já na ilha O que é que eu sou? Eu sou eu! O meu irmão é o meu irmão! Oh... Eu acho que... Ah, não é o孫悟空 eクレディン, não é? Você, você realmente veio de volta. É verdade, eu pensei que você estava de volta mais uma vez. Você e o孫悟飯, você foi de volta do deserto. Eu estou aqui para o que você está aqui. Kulidin! Você vai para o meu coração! Você vai para o 18号. Não é? Não é? O 18号. Não, não. Eu estou totalmente em mente. Você é o seu conhecimento? É isso aí. O que é isso? Não, não sei. Eu vou te dar um 18号, mas eu vou te dar um o seu pedido. Eu vou te dar um o seu pedido. Eu vou te dar um o seu pedido? Ele não tem um poder de 18号, mas você não tem um poder. Não, não, não. Eu não estou a cara de um cara. Eu não estou a cara de um cara. Eu não estou a cara de um cara de um cara. Coitadinho do Kuririn, vai tomar uma piaba agora, é injusto também, né? Porque os seres humanos, eles têm um limite na sua evolução, por mais que você treine, mais que você fique forte, você tem um limite, onde dali você não vai passar. No caso dos Sayajins, não. Se é um humano que tá lutando, ele vai lutar, vai tomar uma piaba, vai se machucar, talvez nem se recupere de alguns machucados. O Sayajin não, cada vez que ele se machuca, cada vez que ele quase morre, ele volta mais forte, quer dizer, não existe limite pro poder de um Sayajin. É completamente diferente, coitadinho do Kuririn. E aí o personagem que o Toriyama mais odiava no anime é o Cell, ele não gostava, ele falava que ele criou o Cell, muito bem criado, é um personagem bacana, bem desenhado e tal. Só que como o Cell é cheio dessas pintinhas, isso dava um trabalho absurdo. Ai, por que que não deu certo? Isso dava um trabalho muito absurdo na hora de desenhar, porque são muitas manchinhas, levava um ano só pra desenhar as manchinhas do Cell em cada quadro. O Toriyama odiava o Cell, não gostava do Cell de maneira nenhuma. E vocês viram lá, Android 21, cheia de pose, cheia de graça ali, Android 21, que tá me lembrando a Harley Quinn, por causa do traje dela, ela tá me lembrando a Harley Quinn, a Arlequina. Não sei se vocês acharam isso também. Olha isso, a minha equipe, vitória moleza, 3 contra 1 também, contra o Cell, que tá fraquinho, enfraquecido pelas ondas também, foi moleza derrotar ele. Todos estão enfraquecidos aqui pelas ondas, em todos os seres poderosos. O Toriyama odiava o seu poder de desenhar o seu poder de desenhar o seu poder de desenhar o seu poder. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chegou! O que é isso? Eu não sei se sentir. Eu acho que é difícil de buscar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que eu estou a ver. Eu não sei se sentir a pesquisa, mas... Eu não sei se sentir a pesquisa. É isso? Eu acho que... Eu não sei se sentir a pesquisa para você. Não, eu também. Eu estou ajudando. Eu sou de essa pesquisa. Eu estou muito forte, né? Eu não sei se sentir que poderá ter de repente. Eu estou fazendo? Você sabe? Eu... Eu estou... Eu... Eu não sei se sentir que você tinha alguma coisa que eu tinha que dizer. Eu não sei se sentir que ela estava lá na casa. Eu não sei se sentir que eu estava lá na casa de mim. Eu não sei se sentir que eu estava lá na casa. Eu não sei se sentir que ele estava lá na casa. Eu sou um investigador de Red Ribon. 18号-3 tem que se transformar em um lugar para fazer o que você faz. Eu acho que o que você faz foi. Talvez, o que aconteceu? Ou o que aconteceu? Sim, tudo é o que é o que eu faço. Eu estou a investigar em um lugar para fazer o que você faz. E eu estou trabalhando com outros seres que...? Isso é uma técnica de link, e eu só consegui chegar ao final. Mas eu conheci o objetivo do mundo do mundo. E eu fiquei com medo de fugir. O 18号-3 está no fim de conversar. Mas, no entanto, o 18号-3 está chegando. Eu sei que não sei. Mas... Você quer dizer... A Red Ribon軍 que os carros de malvimento? E se você não derrubou a meia, vai para o seu lado? Por favor! A Red Ribon軍 que te deixe de deixar! Claro! Não podemos conseguir os carros de malvimento, a cidadão de destruir o meu corpo. Por favor, A Red Ribon軍 que está no lugar em que tem, você sabe que... Eu gostaria de me ajudar a fazer o caminho, mas... Desculpem, eu não sei o que eu sei, mas eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então... Ah, sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E vocês viram que na hora que a Android 21 fala, aparece o nome ali como Pesquisadora da Força Red Ribbon, né? Não aparece o nome dela, porque em tese ninguém sabe ainda quem é ela. Vamos descobrir. Entre aspas. Vamos descobrir mais pra frente. E, basicamente, hoje era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se você quer que eu continue com a história. Clica no gostei, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Pra você ficar por dentro dos vídeos aqui do canal. Todo dia tem vídeos novos aqui no canal. Então é isso aí, meus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!